E aí galera, beleza? No vídeo de hoje vocês vão aprender como fazer esse cinturão Como vocês podem ver Porta... Porta de celular, ó O celular tá aqui dentro O porta na perna O porta algema E o porta carregador, galera Deixa eu ver o tamanho O carregador da minha é só Então fiquem aí com o vídeo Que vocês vão aprender como fazer ele Bom galera, como vocês podem ver No cinturão eu tô usando Três faixas de papelão, vocês podem usar duas ou uma O outro cinturão que eu tinha Um tempo atrás eu fiz ele com Duas faixas só, mas três agora Pra mim ficou melhor Bom galera, aqui Eu tirei na medida da minha cintura Quando for fechar Vocês vão ter que ver aí o tamanho da cintura de vocês Até porque nisso não tem como eu dar Uma medida específica Porque eu não sei o tamanho da cintura de cada um de vocês Aqui no cinturão Tem cinco centímetros, tá? Aí, igual eu falei Isso aqui vai ser de acordo com a cintura de vocês Agora eu vou encapar ele com folha de sulfite Eu coloquei esse papel aqui Papel não, essa fita crepe Porque eu passei cola de escola Eu não quis colar com cola quente Porque ia gastar muito Aí eu só coloquei essas fitas Pra poder segurar e acabar secando mais rápido Sem que ele abra Bom galera Aqui nós vamos fazer todas essas peças Como vocês podem ver Vou tirar até a medida aqui ao vivo Essa peça aqui galera Que é o porta-carregador Nós vamos colocar Dois magasins reserva, né? Então, até anotei aqui a medida Daqui pra cá Tem onze centímetros Essa peça aqui E ela em si Tem doze Eu vou usar esse papel como exemplo Vou tentar um pouquinho menor Mas a medida é de lado É... Você vai abraçar o carregador De acordo com o tamanho Que você estiver aí Isso aqui é da minha Airsoft Que eu tenho uma beireta de Airsoft Então o carregador dela vem aqui Aí... Do mesmo esquema Que é esse porta-lanterna Que a gente encaixa aqui Que teve um vídeo aí atrás Que eu mostrei Eu já também vou tirar as medidas dela aqui agora É... Vai ser a mesma coisa do carregador Pra fechar ele Ainda falta fazer as coisas dele Aqui galera Eu coloquei um palco Tá com essas fitas crepe Porque aqui eu tô fazendo tudo com cola Eu não quis fazer com cola quente Pra não ficar até que feio Mas fazer com cola quente é melhor Porque... Ela é mais rápida Aqui o processo é muito mais lento Então eu recomendo vocês fazerem com cola quente Então Eu fiz essa espécie de palco Eu cortei Aqui duas tiras de papelão Esse quadradinho que vocês podem ver E coloquei aqui pra deixar ele reto Eu passei cola aqui também Pra ele ficar assim reto Aqui Depois eu vou colocar Uma outra tira de papelão E vai ser abraçar Nela eu vou usar velcro Tá? É... Eu também vou ver uma maneira De fazer ela sem usar velcro Pra mostrar pra vocês aí Que não quiser usar velcro em nada Beleza? O porta-celular É... É sempre bom você deixar um pedaço de celular aqui acima Pra ser mais fácil pra vocês puxar Vocês podem ver É... Eu vou fazer o mesmo esquema da lanterna Colocar isso aqui pra fechar pra não usar velcro Colocar um aqui O celular galera Esse aqui é um A10 O meu celular Vocês podem ver É... Eu vou tirar aqui o tamanho Mas... Isso aí vai de acordo com o celular que vocês tiverem Aqui também é a mesma coisa galera Tá com essas fitas crepe aqui Porque eu usei cola É... Aqui tem... 14 É... Porque aqui tem a tampinha que eu coloquei É... Daqui galera É bem difícil de eu medir Mas façam aí em volta do celular de vocês Mas mesmo assim eu vou medir Tem... 18 cm galera Essa peça aqui Aí aqui galera Vocês vão fazer a tampa Também eu vou medir aqui pra vocês O tamanho do meu celular Tem... Quase 15 cm E aqui tem 8 cm galera Essa tampa aqui de cima Que é igual eu falei Vai ter a espécie da trava dela aqui Igual a outra E eu vou tirar assim Pra não usar muito velcro Mas... Eu não vou usar velcro Pelo pedido que teve no canal aí De ensinar como fazer um cinturão É... Sem velcro Mas... Vocês podem fazer com velcro De acordo com o jeito que vocês quiserem fazer Aqui atrás galera Esse espaço aqui Como vocês podem ver É onde vai ser o encaixe do cinturão Como aqui eu também coloquei Depois eu vou fazer a mesma coisa lá Aqui vocês estão vendo que Eu encapei Ele tá... Mole ainda né Por causa que eu encapei recentemente Não vou nem colocar as peças agora Senão vai rasgar esse papel Mas como vocês podem ver Ele ficou bem gordinho É melhor Porque ficou bem mais resistente Não vou dobrar ele agora Porque senão vai acabar rasgando o papel Mas é isso galera Eu já vou ensinar a vocês Como fazer essa outra peça aqui E agora E é isso Então galera Aí ó Como que tá ficando Aqui Mesma coisa Eu coloquei Fita né Porque eu passei cola Que isso aqui O objetivo que eu tô fazendo No meu cinturão É não usar cola quente Vocês podem usar cola quente A vontade Do jeito que vocês quiserem A gente já encapou todas as peças Aqui a mesma coisa Eu coloquei só pra segurar Enquanto a cola Vai colar o papelão Isso aqui galera São 14 por 4 Beleza São 14 centímetros E 4 centímetros Aqui É Essa aqui galera Vou usar isso que tá ali Pra É a mesma coisa Dá pra vocês fazer o mesmo É a mesma coisa que tem ali De travar aqui Mas essa aqui Eu tô pensando em usar velcro Porque É questão própria minha galera Vou deixar o velcro aqui Pelo menos um com velcro Mas vocês igual eu falei Pode colocar a faixa aqui Igual No porta celular No porta lanterna E vocês podem fazer a mesma coisa aqui Só que eu opinei E não fazer Porque Eu quero colocar o velcro Só nessa peça A única peça que eu vou usar Aqui ó O cinto também A gente já encapou Eu recomendo vocês encapar Independente da cor da folha que for Mas encata com folha de sulfite Se não tiver folha de sulfite Faz com folha de caderno mesmo Mas eu recomendo folha de sulfite E já é Bom galera Essa peça aqui vai ser o Porta algele Aqui tem 4 centímetros e meio E aqui ambos os lados Tem 7 centímetros E aqui em cima tem 9 centímetros Esse aqui ó Acabou que eu tive que Colocar a cola quente Porque se fosse fazer com a cola ali Ia demorar muito Pra ser feito Então eu coloquei cola quente ali Mas aqui em cima Na parte de cima Como já tem a base dele aqui Então não vai ter Porque eu usar cola quente É... Aí eu vou colar ele aqui Vocês já vão ver Depois do resultado A tampa Eu já vou fazer Vou falar a medida pra vocês Mas isso aqui é a mesma base Isso aqui Vai ser assim Aqui a parte de trás dele Vai ter esse negocinho aqui Bom galera Isso aqui é uma presilha Que a gente vai usar Pra prender o cinturão É... Eu vou ensinar agora Pra vocês como fazer Como ele tá pronto Isso aqui é um cano galera Aquele cano de água Branco A gente derreteu ele Deixou ele dessa espessura Fizemos um corte aqui E aqui Aqui Essa peça Seria No caso essa né Ela galera Mas fez duas peças Pra ficar ambos os lados Aí é que eu vou fazer um exemplo Ela Vem aqui E a outra peça Ela vem por cima Porque ela fica assim Mas vocês podem fazer Uma peça inteira só Vocês vai Mesmo o cano Quando vocês pegarem Vocês vão cortar um pedacinho dele E vai fazer isso Essa aqui no meio É... Outro pedacinho Vocês podem ver Que ele é o responsável Pra fazer ela Não fechar Tá vendo? Tem até uma Pressãozinha Aí aqui galera Essa aqui a gente fez duas Mas você pode fazer uma só Aí a gente colocou Uma em cima da outra Passou fita crepe Aqui na ponta do cano Pra não ficar reto A gente enrolou ele Esquentou Enrolou E passou a fita crepe Então galera Aqui ó Eu passei cola E colhei a tampa Eu quis colocar a velcro Nessa peça aqui Porque ela e a do Do cold Do cold Não No porta-carregador Ela fica mais bonita Abrindo assim Do que Assim por baixo Essa aqui Ela fica bonita Abrindo por baixo Fica até melhor Fica mais resistente E tal É aqui Vou pegar o outro detalhe Aqui ó Vou dar um exemplo É a mesma coisa galera Que eu fiz ali Dá pra vocês fazer aqui Colocar um papelão fino aqui Até aqui Que ele vai ficar aqui por cima Da mesma forma Que o ano que eu tiro lá Puxando pra trás Vocês vão fazer a mesma coisa Se vocês não quiserem usar a velcro Beleza? Então galera Como vocês podem ver aí Foi esse o resultado do cinturão Um detalhe galera Que a gente colocou aqui Foi o Esse Pra ensinar os botões Até aqui no porta-manterna Aqui também É Ele ficou desse jeito galera Igual eu falei Pra vocês colocarem Três camadas de papelão Porque ele ficou muito mais Forte Aqui na fivela Eu coloquei uma Um papel cartão E também fiz a logo aqui Eu decidi fazer ele preto galera Porque se eu for usar ele Como polícia civil Aqui no canal Aí eu uso Se caso eu não for usar E sempre for ficar aqui De exército Aí eu pinto ele de verde E fica ao critério de vocês Outra coisa também galera Que a gente fez Vai ficar pro próximo vídeo É o fiel Aqui pra vocês verem melhor Tá vendo? Ele estica bem E é isso galera Se fiel aí Vocês vão aprender No próximo vídeo Que a gente vai lançar no canal Outra coisa também galera Deixar um salve aí Pra dois inscritos do canal Vou pegar aqui o nome deles Que eu anotei E um é o Dragons Games e Art Um salve pra você aí Continua assistindo nossos vídeos Compartilha pra geral E o outro é o Marcos Erwin Beleza? Se quiser um salve aí No próximo vídeo Você coloca aí na descrição A gente vai mandar um salve pra vocês É... E referente a isso galera Do vídeo aí Espero que todos vocês tenham gostado Compartilhe pra geral É... Sempre compartilhe Deixa o like É... Pra gente crescer cada vez mais no YouTube Se vocês gostaram Do cinturão Gostam de tudo que a gente vem fazendo no canal Curte, comente e compartilha Beleza? Espero que todos vocês tenham gostado aí do vídeo No próximo vídeo aí No próximo vídeo aí A gente vai, igual eu falei Vai ensinar a fazer o fiel É... E é isso galera Que todos vocês fiquem com Deus aí Que quando vocês for fazer o cinturão Que dê tudo certo E o detalhe galera Muitas das vezes A gente erra muito aqui Fazendo as coisas, tá? É... A gente tenta fazer no máximo Do melhor pra vocês É... Então vocês na casa de vocês Dão desanime Se vocês fizerem alguma peça errada Ou algo do tipo Não desanime Continue Porque Raio é humano Então espero que todos vocês aí Tenham gostado Fiquem com Deus E valeu aí Até o próximo vídeo Tchau Tchau